Voltamos aqui para os estúdios da ITV Brasil com o programa Mais Saúde. E eu também quero aproveitar para mandar um grande abraço para uma prima minha que faz aniversário hoje, que é a Fátima Leadine Mazzucchetti. Fá, um grande abraço para você, feliz aniversário e que você tenha a cada dia Mais Saúde. Doutor, tem mais perguntas aqui para o senhor. Vamos lá. Ah, deixa eu ver de quem é. A Rosana, do Jardim México, quer saber qual é a função do colo do útero. Bom, Rosana, o colo do útero, ele, digamos assim, é a porta de entrada do útero. O colo do útero, ele fica no fundo da vagina, ele tem um pequeno orifício e esse orifício se comunica com o interior do útero, com a cavidade do útero. É através do colo do útero que, por exemplo, quando a mulher fica menstruada, a menstruação sai de dentro do útero pelo orifício do colo do útero. E quando a mulher engravida, os espermatozoides entram para dentro do útero através desse orifício do colo do útero também. Aí o nenenzinho vai se formar, vai se desenvolver dentro da cavidade do útero e quando ele for nascer de parto normal, o nenenzinho vai sair pelo colo do útero. Ele vai passar pelo colo do útero, passar pela vagina para nascer. Então, o colo do útero seria a porta de entrada e de saída, vamos dizer assim, do útero. Ok. Próxima pergunta é da Célia Pinheiro, do bairro Nosso Teto. Ela diz o seguinte, por que as mulheres têm feridinhas no colo do útero? E quais são as consequências disso? Bom, Célia, a ferida no colo do útero tem vários fatores. Os principais fatores são o uso de anticoncepcional, inflamações no colo do útero e infecções por agentes bacterianos, fungos. Então, o principal fator para o aparecimento das feridas hoje é, sem dúvida nenhuma, o uso de anticoncepcional. Agora, as feridas são detectadas facilmente por um exame ginecológico e muitas vezes elas não precisam nem ser cauterizadas. Tratamento com cremes, com medicamentos, resolvem também o problema. Mais perguntas aqui para o Dr. Rui, deixa eu ver de quem agora, da Fabiana, do Jardim Virgínia. Ela quer saber se o HPV pode causar o câncer do colo do útero. Bom, Fabiana, o HPV é o grande responsável pelo câncer de colo do útero. Logicamente, não é qualquer HPV. Existem vários tipos de HPV, hoje são conhecidos inúmeros tipos. Para diferenciar um do outro, a gente separa HPV de baixo grau e de alto grau. Desses HPVs de alto grau, existem alguns que têm uma predisposição, têm uma facilidade de causar o câncer de colo do útero. E não só de colo do útero, tá? O HPV pode estar também relacionado ao câncer de pênis no homem, que existe, é mais raro, mas existe. E alguns tipos de câncer em outros locais, como por exemplo, garganta, laringe e tal. Então, o HPV, ele tem uma importância muito grande na gênese, na criação, vamos dizer assim, de um tumor no organismo, principalmente o colo do útero na mulher. O exame de Papa Nicolau, além de prevenir, né? Ter um exame precoce, o HPV também pode ser diagnosticado para esse exame. Sem dúvida nenhuma. A gente pode dizer que o Papa Nicolau, ele previne mesmo. Não só ele pode dar um diagnóstico precoce, como ele pode prevenir. Pois se eu conseguir detectar uma lesão antes dela se transformar num câncer, eu trato essa lesão e eu estou prevenindo o aparecimento do câncer. E se porventura ele detectar um câncer inicial, aí eu tenho um diagnóstico precoce e o tratamento acaba sendo mais eficaz e mais simples. Perfeito. Tem mais perguntas aqui, está chegando bastante. O HPV é a Mércia, da Vila Real. Ela quer saber o seguinte, quem retira o útero também tem que fazer o exame de Papa Nicolau todos os anos? Bom, Mércia, o HPV, ele é, por exemplo, nós estamos falando do HPV, ele é o grande responsável pelos tumores, né? Ele pode causar também câncer de vagina, câncer de vulva, tá? Então, é aconselhável que a mulher, mesmo retirando o útero, tá? Ela continue fazendo o seu exame regular, né? Aí a gente pode colher o Papa Nicolau do fundo vaginal, tá? Então, o exame ginecológico, a coleta do Papa Nicolau, ele é importante mesmo para a mulher que não tenha mais o útero, né? Foi retirado por algum outro motivo e que tenha a vida sexual ativa. Uma outra pergunta é da Joana, do Centro da Cidade. Ela falou que o exame dela teve uma pequena alteração no resultado. Ela quer saber se isso pode ter sido porque ela teve relação sexual um dia antes do exame. Se pode ter alteração? Pode sim, Joana. O ideal para você colher o Papa Nicolau é sempre ficar uns três dias antes sem ter relação sexual. No dia do exame, não fazer nenhum tipo de ducha vaginal, lavagem no interior da vagina, não estar usando creme vaginal, algum medicamento que seja colocado dentro da vagina, tá? Isso pode alterar o meio vaginal, que a gente chama de pH da vagina, e isso também acaba acarretando uma alteração no resultado do exame. Muitas vezes, o patologista que está fazendo o exame, que está realizando o exame, ele até descreve no exame ou pede para que a gente colha novamente. Mas sempre obedecer essa regrinha. Evitar a relação sexual uns três dias antes, evitar o uso de cremes vaginais e de duchas vaginais, principalmente com medicamentos. E acho que dá tempo da gente fazer mais uma pergunta antes do intervalo, é da Luísa. Ela quer saber se depois dos 60 anos, se as mulheres têm que fazer esse exame Papa Nicolau. Então, Luísa, é bom continuar fazendo, principalmente se tiver vida sexual ativa, tá? A mulher, enquanto ela tiver vida sexual ativa, ela corre o risco de ser contaminada pelo HPV, tá? E se ela for contaminada pelo HPV, ela tem um risco de ter um HPV de alto grau, que leva, então, a um aparecimento do câncer de colo do útero. Então, a recomendação é, mulher, depois de iniciar a vida sexual, faz o Papa Nicolau frequentemente, sim. Ok, doutor. E mais saúde vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Não saiba aí não que a gente continua aqui, te aguardando. Até já.